Vai descendo Você viu? Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Já está no seu Máximo já Isso aqui tem uma inclinação Você percebeu, né? Percebeu ou não? Está vendo? Ainda está pensando Eu tinha percebido Mas pode ver o que eu sei Eu sei que tudo não vai Por que que ela sabe? Eu sei o que vai acontecer Então isso quer dizer o que? Você estava Abraziado E o primeiro contato de energia Se aqui você não se sente confortável Imagina lá e lá Sem chance Qualquer um Qualquer um Você pode testar Não vai ter como você realizar isso Então Quando você faz isso aqui Você percebeu? Você tem isso aqui Então você tem que neutralizar Com o treino Devagarinho Deixar isso acontecer Você viu? Aqui para baixo Se você tocar em mim Só dois contatos Não fica vendo Isso aqui Você me acompanha Nem qualquer um Eu soube aqui Você não vê o seu assim Você pode soltar Qualquer um momento Eu estou aqui Então isso Para ajudar você a entender O que estamos fazendo Abraziado Porque inicialmente Qualquer um Pode vir aqui Vou te mostrar Você vai ter certamente Essa debatagem Ou seja Ou você está Indo muito para o yin Ou muito para o yang Tai chi A palavra tai chi Representa o que? Inu yang A união de um yang No símbolo tai chi Ou seja Se você não está coeso Não está funcionando bem Ele vai ter essa inclinação Osciração É o que eu estou tendo a mostrar para você Não está funcionando bem Você vai ter trivia Inte тех って Ou seja Obrigado Vocês that E cold E A